E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje no canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, anteriormente já passamos mensagens direcionadas aos signos, num jogo rápido que eu faço com o seu signo, passando um pensamento, uma energia de uma maneira rápida para o dia, e agora a gente vai trabalhar com uma leitura de tarô aqui para você poder escolher carta e ganhar uma mensagem. Essa é uma leitura motivacional, então aqui você vai tentar encontrar um meio de melhorar a sua vida, se conectando, criando sintonia com uma energia melhor para o seu caminho. Então a gente vai trabalhar com os arcanos maiores do tarô, eu vou embaralhar, colocar três na mesa e temos as pedrinhas que estão ali em cima, que também farão parte dessa leitura, não são meramente decorativas. Então, já vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso. Enquanto eu estou aqui embaralhando, peço a sua inscrição no canal e gostaria de pedir para você curtir também a página do Facebook. Agora, Lunação Esoterismo está também no Facebook. Segue o link da página aí na descrição do vídeo para você acessar e curtir. E vai ter novidade por lá, viu? Hoje à noite, inclusive, eu vou fazer uma live atendendo três pessoas, tá? As três primeiras pessoas que mandarem uma pergunta lá vão ganhar uma resposta do Baralho Cigano. O horário vai ser postado na página. Então, para você ficar sabendo, você tem que curtir para acompanhar a atividade lá, tá? Então, muito bem. Aqui, a nossa leitura motivacional com o tarô. Você vai escolher o arcano da esquerda, do meio ou da direita. Aqui, você vai ter uma pedra sodalita e um crisopásio. Aqui, você tem um quartzo rosa e uma ágata de fogo. Aqui, você tem uma ametista e um olho de tigre, tá? Então, essa leitura motivacional para você vai ser realizada com a leitura do arcano maior do tarô e também dos cristais, que também te trarão mensagens, tá? Então, faz a sua escolha aí. Esquerda, centro ou direita, para você já poder ganhar essa leitura de tarô e de cristais. Vamos nessa, gente? Escolha feita? Esquerda, centro ou direita? Então, a gente vai virar primeiro aqui o arcano da esquerda, passando as pedrinhas aqui para cima. Elas também farão parte da leitura e vamos ver o que o tarô virou para você. Para você poder melhorar a sua vida nesse momento, né? É uma leitura motivacional, como é que a gente faz para ter sintonia com melhores possibilidades, melhores energias. Virou para você o eremita? O eremita pede para você viver nesse momento considerando mais paciência, mais prudência, mais cautela, tá? Então, cuidado com a afobação, certo? O que dá para acontecer hoje, maravilha. A gente vive o que não dá, a gente tem que saber esperar. Existe um tempo certo para cada coisa e o eremita é aquele que tem essa compreensão, tá? Que consegue desenvolver mais paciência, que não fica caindo em processos de ansiedade, certo? E essa carta fala ainda também sobre bastante sabedoria, né? A sua bagagem de vida que deve ser consultada, certo? Então, quando você, de repente, está aí meio perdido, meio perdida, estão faltando respostas, procura buscar essa resposta na sua experiência de vida, nas situações que você já viveu. Então, assim, respira um pouco mais profundo, baixa a adrenalina e você vai conseguir mais esse contato. Perdão, gente. Você vai conseguir um pouco mais desse contato interior que vai te ajudar a ter mais clareza mental. Para você saber como proceder, saber o que esperar do seu caminho, ser uma pessoa mais paciente, né? Agir com mais prudência, tá? Então, o eremita sugere isso, como uma leitura motivacional. E aqui nos cristais, você tem o crisopásio e você tem a sodalita, sugerindo que você precisa ser uma pessoa mais otimista, tá? Acreditar que vai dar certo, acreditar mais que vai dar certo, que as coisas vão funcionar, que você vai ter os seus resultados. Então, cuidado com o pessimismo. E também, ali nos cristais, a gente tem a ideia de você trabalhar bem a sua comunicação. Então, pode ser o momento de você se expressar, né? É saber a hora certa de você se retirar, né? O eremita tem um pouco desse lado mais introspectivo, que é para as suas reflexões, para consultar a sua experiência de vida. Mas isso não significa você bloquear a sua comunicação, tá? Então, é importante também se expressar, falar o que você sente, o que você pensa. Trabalhe corretamente a sua comunicação, porque isso abre portas. E com uma dose aí legal de otimismo, certo? Então, muito bem. Agora a gente vem aqui. Na próxima carta, você que escolheu no meio, a carta central, o louco. O louco fala sobre a importância da sua busca perante a vida, né? E para isso você precisa da sua liberdade, da sua individualidade. Se você ficar preso, presa a pessoas, a circunstâncias, então você não consegue reunir uma boa dose de um espírito aventureiro, tá? Para explorar as suas possibilidades, para descobrir o que a vida tem a te oferecer. Então, esse arcano do tarot está mostrando, nesse momento, que você tem mais para viver. Você tem mais para conhecer. Você ainda não sabe como é que é a vida para você, de uma forma completa, tá? De repente a gente acha, ah, já vivi tudo que dava para viver. Já conheço como são as coisas. Não, não conhece, não. O mundo é mais do que isso, tá? A gente precisa saber se lançar para poder descobrir essas possibilidades que a vida tem a nos oferecer, que o mundo tem a nos oferecer, para a gente poder fazer valer bem a nossa existência, né? E essa dose, então, de busca, né? Esse impulso, a coragem também, para você sair em busca das suas experiências, né? Com a sua individualidade preservada. Então, é a sua liberdade para isso, certo? E também responsabilidade. Não é porque você vai se lançar para viver que você vai pisar em qualquer lugar, tá? Então, também esse discernimento. Aqui vale a pena? Talvez não. Beleza. Mas não quer dizer que eu vou deixar de viver. Há outras opções, há outras possibilidades por aí. O que eu preciso é esse peito aberto, tá? Para receber a vida. Então, o louco fala a respeito disso. E você tem aqui a Ágata de Fogo e o Quartzo Rosa, que vão te falar sobre a importância de ação, atitude, coragem. O que tem muito a ver com o que você precisa justamente para poder se lançar. Para ter esse espírito de aventura, para participar mais da vida. E também a gente fala sobre o amor próprio aí, tá? A Ágata de Fogo está te trazendo esse ímpeto, a disposição, a força, a coragem para poder agir, né? E o Quartzo Rosa fala do amor no seu sentido amplo. É amar os outros, é o amor próprio. Não é só a troca afetiva, tá? Não é só o gostar de alguém pensando em relacionamento. É o amor de uma maneira ampla. Porque isso também abre a sua mente. Isso faz com que você crie conexões mais positivas. Certo? E agora aqui na direita, então, se você escolheu aqui, passando as duas pedrinhas para cima, o que vira para você no tarot, é a temperança. A temperança traz uma energia legal de cura, tá? Isso pode te ajudar, de repente, a curar as suas emoções. Não é só a cura para as doenças do organismo, né? Só a cura física. Nós vivemos tempos onde a cura emocional é muito importante também, tá? Para a gente não ficar carregando no peito mágoa, ressentimento, desejo de vingança, né? Aquelas memórias negativas do que nós sofremos. Porque isso vai trazendo aí uma amargura. E dificulta muito para viver. Então, a temperança traz essa energia, de repente, que é a que você necessita. Para você poder trabalhar o quê? O perdão, tá? Perdoar os outros e auto-perdão. Isso proporciona muito da cura emocional que, de repente, você necessita. Certo? E a temperança fala ainda sobre tranquilidade, né? A gente já tem aqui na própria imagem um anjo, né? Realizando ali um processo de alquimia. O que nos traz essa calma, né? Um pouco mais de tranquilidade, de serenidade para poder viver melhor. Para organizar os nossos pensamentos. Para curar a nossa parte emocional, tá? Para a gente poder ter uma dose maior de serenidade mesmo para tocar o dia a dia. Essa carta fala sobre autocontrole, cuidado com exageros, tá? Então, você não precisa exagerar. Você não precisa se privar de nada do que você queira fazer. Mas também não precisa exagerar, convenhamos, tá? Então, é a ponderação aí, certo? Tudo isso você tem ao seu alcance aqui com essa energia da temperança que virou para você. Como uma leitura motivacional. Como você pode melhorar a sua vida nesse momento. E aqui nas pedrinhas que surgem junto com a temperança. Então, a ametista e o olho de tigre. A gente tem para você buscar mais da sua espiritualidade. Seja de uma maneira religiosa ou não. Isso é como você entende que funciona melhor para si, tá? E a gente tem também o nível de atenção, de presença que você precisa ter para perceber o que está ao seu redor, tá? E assim, conseguindo aproveitar boas oportunidades e também se prevenir de situações difíceis, de ciladas, de más companhias, tá? É com olhos abertos que a gente consegue isso. Com a presença de espírito, tá? Não ficar aceitando tudo o que nos fala, tá? Então, exerça esse tipo de filtro e para isso você realmente precisa estar presente, né? Às vezes a gente está assim, de corpo presente, mas o espírito está voando por aí, né? A alma foi passear. Então, resgata, né? E aproveita essa energia de cura da temperança para esse resgate de si. Para você ter essa presença, para viver o que você precisa viver agora. E busque mais também da sua espiritualidade, porque isso vai te colocar em boas direções. Tá bom, gente? Então, assim passamos a nossa leitura. Eu agradeço muito pela presença de todos. Aguardo aqueles que quiserem curtir a página do Facebook. Só reforçando, teremos uma live hoje lá à noite. O horário vai ser divulgado na própria página, certo? Então, quem estiver por lá já terá essa informação. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.